Cada vez que o caixa de um banco precisa de moedas para troco, pede ao gerente um saco de moedas. Em cada saco, o número de moedas de 10 centavos é o triplo de moedas de 25 centavos. O número de moedas de 50 centavos é a metade do número de moedas de 10 centavos. E para cada 75 reais em moedas de 50 centavos, nesse saco aí de moedas, quantos reais haverá em moedas de 25 centavos? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai ter que quantificar essas moedas aí. Como cada uma delas está sendo referente à moeda de 10 centavos, eu vou usar como base a moeda de 10 centavos. Então, vamos lá. Então, a moeda de 10 centavos, o que a gente tem aí? Eu vou chamar a quantidade delas, das moedas de 10 centavos, de X. Em questão de dinheiro, eu vou pegar o valor de cada moeda e multiplicar pela quantidade. E aí eu vou ter o dinheiro que essas moedas de 10 centavos representam. Quando a gente pensar nas moedas de 25 centavos, quanto vai ficar a quantidade delas aqui? Vamos olhar o que ele disse. Moedas de 10 centavos é o triplo do número de moedas de 25 centavos, ou seja, é o triplo. Então, se eu tiver, por exemplo, 30 moedas de 10 centavos, eu vou ter 10 moedas de 25 centavos. Porque moedas de 10 centavos, eu tenho o triplo das de 25. Então, as moedas de 25 centavos é a quantidade de 10 dividido por 3. Se eu tenho X igual a 30, eu vou ter 30 sobre 3 igual a 10, está certo? Ou seja, de 10 é o triplo das de 25, está bom? E as de 50 centavos? As de 50 centavos, ele diz o quê? Ah, eu não fiz a quantidade aqui, né? A quantidade em real das moedas de 25 centavos seria o 0,25 vezes a quantidade delas, que é X sobre 3, tá? E 50 centavos? O que ele diz aí? 50 centavos é a metade do número das moedas de 10 centavos, ou seja, a quantidade X dividido por 2, né? Porque é a metade. E se eu pensar em 50 centavos e a quantidade em reais, seria 0,50 vezes X sobre 2, ou seja, o valor vezes a quantidade, tá? Enfim, ele não fala quanto de dinheiro tem nesses sacos, mas ele pede o seguinte, ó. Para cada 75 reais em moedas de 50 centavos, então ele está limitando, ele está dando valor da quantidade de moedas de 50 centavos. Ou seja, esse valor aqui é igual a 75 reais. Então, para cada 75 reais em moedas de 50, né? Nesse saco aí de moedas, quantos reais haverá em moedas de 25 centavos? Então, com esses 75 reais em moedas de 50 centavos, a gente consegue achar o valor de X e, consequentemente, o valor de reais aí das moedas de 25 centavos, tá? Vamos lá, vamos para a conta, então. Então, ele falou que a quantidade das moedas de 50 centavos é igual a 75, ou seja, o valor delas é 0,50 vezes a quantidade delas, e isso tem que dar 75, né? Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter aí 150. Ou seja, o X é igual a 150 sobre 0,5, tá? Só vim dividindo aí. E aí o X é igual a 150 dividido por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2, então vai dar 300. Então, aí eu tenho 300 moedas de 10 centavos, né? Que eu não vou precisar saber dos 10 centavos, mas eu quero saber dos de 25, que é o valor aqui que ele pediu, né? Quanto reais haverá em moedas de 25 centavos? Como eu já sei que o X é 300, é só substituir ali por 300, certo? Estou trocando o X por 300, então vai ficar aqui 0,25. 300 por 3 é uma olhadinha, 100, e 0,25 vezes 100, 25. Então, 25 reais é a resposta aí que ele perguntou. As moedinhas de 25 centavos estão dando aí 25 reais, letra B, de bola. Tchau, tchau.